A outra vítima é Anderson da Costa, também de 36 anos. Ele morreu após ser atropelado por dois carros na BR-262, próximo ao autódromo aqui de Campo Grande, viu? Conforme o boletim de ocorrência, Anderson estava de bicicleta e foi atropelado primeiro por uma caminhonete. Para a polícia, o condutor da caminhonete disse que estava seguindo o sentido à cidade de Água Clara e viu o ciclista na mesma direção, quase no meio da pista. Do outro lado vinham muitos carros e o condutor não conseguiu desviar da vítima. O condutor ainda disse para a polícia que logo depois um outro carro que vinha atrás não conseguiu parar e atropelou Anderson. O corpo de bombeiros foi acionado, Anderson inclusive foi arrastado por 100 metros, Rodrigo. O corpo de bombeiros chegou ao local, mas ele já estava sem vida. É com você. Olha, Mari, obrigado pelas informações, né? Nesta quinta-feira, feriado religioso de Corpus Christi. Triste notícia, né? Para algumas famílias, em virtude aí, mais uma vez, trânsito também é uma epidemia, o que acontece no dia a dia. Até daqui a pouco, viu Mari? Com outras notícias. Obrigado.